Fala aí galera, galera outro vídeo mais do canal e o tema do vídeo hoje galera vai ser acertei todas as minhas previsões nos Estados Unidos vai ser o tema do vídeo hoje galera galera estou aqui em Orlando na casa dos meus sogros a caminhada agora de manhã caminhei ontem hoje é dia feriado aqui segunda-feira memory day em Estados Unidos e eu adoro caminhar aqui o som dos pássaros tem sombra árvores bonita caminhão bonito e é bem cedinho galera o sol tá saindo agora a fazer um tempo que eu não gravava vídeo hoje eu vou gravar e olha aqui que tem placa dizendo cuidar com os aligheiros tá vendo? tem que tá olhando pro chão aqui meu irmão então a parada é o seguinte o canal tem nove anos ok durante nove anos eu repeti muita coisa muita coisa eu falei pras pessoas fazem isso fazem isso mas quando você fala né não significa que as pessoas vão fazer né cada um tem uma opinião cada um tem uma uma visão da vida isso e aquilo hoje eu quero falar para vocês que muitas coisas que eu falei bateu pá e e muitas dessas coisas são erros que as pessoas cometem nos Estados Unidos por isso eu resolvi gravar esse vídeo fazia uns dias que eu não fazia tempo que eu não gravava vídeo né mas hoje eu resolvi gravar um vídeo para tocar nesse tema de novo você pode nem fazer o que eu vou falar aqui mas fica com isso na sua mente porque um dia você vai dar razão tudo que eu tô falando mesmo eu oferecendo um negativo você pode lutar em contra se vocês voltarem lá nos vídeos que eu falei o que eu vou falar aqui hoje você vê os comentários você consegue ver quanto as pessoas erram na vida ok então eu vou lá o seguinte ó a previsão número 1 sempre falei pras pessoas comprem casas nos Estados Unidos o que aconteceu sempre falei nove anos atrás se você voltar tem uma parte aí no YouTube que você clica aí aqui dá para você voltar do vídeo mais antigo para o você vai ao contrário olhando os vídeos sabe se eu olhar lá os antigos eu gravava logo vídeos em lugares em Miami que as casas custavam 30 mil dólares há nove anos atrás barril simples pá não sei que coisa pá tá ligado 30 mil dólares você comprava uma casa era a época que tinha terminado aquela crise imobiliária os preços estavam lá no chão você conseguia comprar por 30 mil dólares deixa eu passar a mulher aqui continuo falando com vocês bom dia 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 você podia comprar casa por 30 mil dólares ok até minha mãe né olha só para vocês ter uma ideia até minha mãe no momento que existia crise imobiliária aqui no Brasil o preço era caríssimo minha mãe tinha vendido dois apartamentos tinha um baita de um dinheiro na mão minha mãe nunca quis morar nos Estados Unidos mas eu falei para minha mãe assim eu falei ó mãe o dinheiro é de vocês aí mas ó se você viesse para os Estados Unidos e comprar aqui dá para você comprar 10 tá ligado era uma diferença enorme o Brasil a propriedade estava valendo muito naquele tempo ano de 2010, 2011 2012, 2013 e aqui estava no chão 30 mil dólares você comprar uma propriedade simples ótimo para alugar sabe vou comprar 10 vou alugar bom ok hoje essas mesmas propriedades aquele mesmo vídeo naquele mesmo lugar aonde eu falava que custava 30 custa 400 mil dólares mais de 300 mais de 10 mais de 10 vezes mais sabe preço boom de 2013 para em 9 anos tu sabe isso é passado acabou mostrei apartamentos que valia também isso 30 mil ó tá aqui galera como comprar apartamento como comprar casa nos Estados Unidos mostrando boom boom olha aqui ó 30 mil 80 aliás isso é passado assim ficou valendo lembrar o seguinte né se você comprou uma propriedade e financiou durante 30 anos você paga um valor fixo tu imagina quem comprou tão barato por 80 mil naquela época paga praticamente 200 dólares por mês né mas é o seguinte aqui nesse condomínio meus sogros compraram uma casa no ano de 2019 por 280 mil era super barato eu vim aqui gravei ó 280 pá olha que bonitas árvores aqui 280 pá olha só piscina mostrei e tal se você voltar aí 2019 aí quando eu vim gravar aqui 280 não valia nem 300 isso foi o que eles pagaram a mesma casa agora vale meio milhão e as casas que estão construindo agora vale um milhão porque é dois andares é enorme inclusive tem umas que estão em construção até entrei dentro pra olhar e tudo pá brasileiro pá tá ligado mas a parada é o seguinte eu quero passar pra vocês vamos meter no meio das casas aqui agora mostrar as casas que são mais antigas e depois vamos chegar ali onde está construindo e está as casas modelo pá ah Gil mas aonde que é que você está que isso que aquilo que eu quero ir aí baladro acabou todas as casas aqui já não vai construir mais casa né e as casas que aqui não vai construir mais casas e as casas que estão construindo já está vendida então olha o que aconteceu aqui antes você chegava aqui quando vieram meus sogros aqui a comprar aqui as casas são mais antigas não mais antigas tem mais tempo e as novas vendiam chegar ali na frente ali então meus sogros quando eles compraram aqui era o seguinte tinha o terreno eles te levavam até o terreno e te mostrava o terreno falava ó tem esse e esse você escolhe qual era que você queria e eles falaram ó eu quero aqui porque aqui atrás tem um lago tal não sei o que coisa ok então eles te levam até as casas modelo que está aqui tem como quatro casas modelo você entra dentro você vê como que é tudo já está feita ok então você decide qual modelo você quer tem uma que é mais cara que a outra uma é de dois andares a outra é de um isso aquilo pá você fala eu quero essa depois eles sentam com você e falam qual é os armários para a cozinha qual é os armários para o banheiro qual é as casas antigas aí você vê pela porta da garagem que tem uma janelinha todas as casas aqui nem parece são mais antigas mas você vê que na porta da garagem tem um vidro em cima essa é uma casa mais antiga essas casas devem ter uns chega até 20 anos faz 20 2006 menos de sabe 2006 2004 vamos falar 20 anos aí tá vendo esses casos ficam até 20 anos nem parece né eu tô bonita que é um condomínio fechado vocês vão me perguntar como é que chama a G eu quero saber não tem nem adianta falar pra vocês o nome vocês vão mais vim de curioso deixa eu ver onde mora o sogro do Gil isso e aquilo sabe primeiro eu vou até falar o nome Bela Lago mas o que acontece aqui é o seguinte já essa aqui é nova tá vendo são maiores são mais largas um modelo mais bonito mais moderno olha essa aqui então é o seguinte olha que bonito do Casanova aqui daqui pra frente todos vão ser nova então é o seguinte então eles vinham dependendo que você vai mudando né se você coloca os armários mais caros o preço vai aumentando já não vai ser 280 vai ser 300 vai subindo o bom de tudo isso é que tudo isso vai financiado em 30 anos sabe então é melhor você já comprar a casa que você quer com os armários que você quer pra depois você não fazer nada com o piso que você quer tá ligado e depois você não faz mais nada na casa tu sabe só vem morar e acabou olha casas novas de um piso meus sogros são assim também de um piso só isso aqui custava 280 agora vale meio milhão dobrou o preço de 2019 pra 2022 três anos preço dobrou agora todo mundo quer morar aqui quando eles vieram era tudo terreno aqui tá as construções agora ó já essas construções tudo tá sendo vendida ah uma coisa que mudou é o seguinte eu tava falando pra você antigamente bom dia antigamente antigamente era o seguinte antigamente você vinha aqui eles mostravam terreno e quando você comprava eles começavam a construir agora não eles tão construindo antes de alguém comprar porque tava indo com um pão quente então acabou aquela coisa de que eu tô falando pra vocês ó você quer esse armário eles constroem já bom ó tá aqui escolhe qual você quer mas acabou tem 45 que tão construindo e depois esses 45 né já tem comprador os 45 já tem comprador e já não vai ter mais não tem mais espaço aqui agora tudo área verde pra preservar o cara tem um arvia aqui ó olha as casas ó a do meu sogro é como essa então é o seguinte galera vamos voltar nas previsões né eu falei sobre casa tudo tal pá custava barato isso falei pessoas lá você vai olhar no comentário não isso é mentira o preço vai ficar assim vai cair isso e aquilo pessoa relutando sabe se debatendo entre eles sabe como tive que colocar camisa de força nas pessoas sabe ataque pilético as pessoas coloca camisa de força aí ó coloca camisa de força aí porque o pessoal tá tá foda olha só a galera a construção vamos construir umas três aí mais aqui são tudo casa modelo olha aqui a construção olha a casa como fica depois construção aí ó tá ligado olha aí olha aí sabe quando tu grava vídeo né aí tem um pessoal trabalhando o pessoal fica te olhando um cara feio olha um cara feio pra mim é fome meu irmão tá ligado tá fazendo alguma coisa errada aí tá deixando de de lavar fazer alguma coisa sabe pra ficar com essa cara não quero saber não olha aí então a parada é o seguinte olha as casas modelo aqui tá vendo aquela era modelo parece que venderam já ó olha aqui outra modelo ó aí diz o nome Martinique eu já gravei vários vídeos aqui vocês voltaram no passado eu tô falando ó isso aqui vale 280 ó essa aqui a grande valia 400 se você olhar o vídeo antigo aquela grande custava 400 agora vale 990 mil dólares essas aqui valem 500 mil de um piso são de 3 diz 3 quarto 3 quarto 3 banheiro mas quando você entra tem um escritório que seria pra mim seria um quarto não a única coisa que não tem o closet só você fazer é na entrada da casa quando você entra tá o escritório que eles não contam como quarto isso aí seria um outro quarto e tem um outro quarto que é como game room é como um quarto pra pra jogos pra videogame pra cinema isso também eles não contam como quarto ou seja no final sinceramente são 5 quartos 3 banheiros vale 280 hoje vale meio milhão e se você quer comprar essas grandes aí que já nem existe ao que você queira ao que você tenha 999 mil dólares hoje você não compra já tá tudo comprado e acabou tá então não falando você chegou tarde na jogada sabe quem escutou escutou quem não escutou não escuta mais realmente assim pá fui então a parada é o seguinte essas casas aqui tudo era modelo também ó foram vendidas antes as casas modelo na frente eles tem grama eles não tem entrada pra carro é só pras pessoas verem você entra tem um é como é que fala móveis tem móveis tem decoração tem quadro tudo pras pessoas se sentir como vai ser minha casa depois eles vendem essa casa com tudo assim depois de dois anos eles vendem olha só eu não vendo casa eu não sou vendedor de casa não sou não trabalho pra imobiliária nada disso mas o que eu tô falando aqui tudo pra vocês é verdade em nove anos é só você voltar todas as minhas previsões bateu pá eu falei pras pessoas investe em casa não eu comprei criptomoedas pum 90% caiu pá tá ligado ah mas eu tô confiando não sei coisa ó tô comprando a bolsa de valores é que dá dinheiro pá sabe não que eu tô criticando eu acho que todo mundo deve variar as coisas né mas o mercado imobiliário sempre vai ser bom por quê tu imagina você investe na bolsa de valores você investe no criptomoedas você você coloca esse mundo de apostas né você entra nesse mundo de achar que as coisas vão crescer e vão crescer porque isso é um mercado que sobe e cai sobe e cai mas você não sabe quando né quando você investe numa propriedade você desfruta os caras tem piscina tem um quintal coloca uma grama coloca uma porta coloca painel solar coloca chama os amigos ó vai ter um churrasco na minha casa é uma inversão que você desfruta cara você toca você sabe eu não quero eu não quero criptomoeda que você coloca lá no banco e você acorda outro dia e não tem nada você nem dorme cara sabe você não vai conseguir dormir se a casa cair tá bem eu necessito uma casa pra dormir se o preço das casas cair não importa porque eu preciso de um lugar pra morar tu sabe eu vou desfrutar e daqui uns anos vai subir de novo tal eu continuo dormindo de boa tá ligado a única coisa que você vai ver às vezes assim que se o preço um dia cair como caiu na época do mercado imobiliário eu comprei minha primeira casa antes da caída e eu vi quando caiu eu vi pessoas comprar casa mais barato que eu tu sabe eu vi pessoas comprar casa eu falei caramba eu paguei tanto nessa casa eu tô vendo pessoas comprar por três vezes menos mas passam os anos bum 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 sabe quanto vale quanto vale agora vale muito mais do que naquela época tu sabe a bolsa de valores acontece a mesma coisa mas eu prefiro coisas assim que você desfruta olha só comprou uma casa aqui ó piscina que bonita aqui ó academia eu tô passando pela academia aqui do lado agora aqui a piscina para os adultos lá tem a piscina com um tobo água para as crianças e depois tem uma outra piscina para os bebês e depois se você sair do condomínio entrar na outra parte do condomínio que tá do outro lá na rua tem jacuzzi lá ó tem jacuzzi tem salão de festa tem restaurante onde a gente comeu aqui 12 dólares por pessoas de domingo todo domingo um café da manhã buffet buffet café da manhã buffet malandro pancake ovo omelete omelete tá ligado é o que mais é é ovo né ovo assim mexido tinha bacon tinha iogurte com frutas com morango com granola malandro e café né e se você pedisse outra bebida aí sim você pagava na 12 dólares paguei pra família inteira falei ó pá família mesa cheia pá eu pago a conta pá tá ligado caralho peitão assim ó aquele peito de pomba pombinha tá ligado eu pago a conta caramba eu venho pra casa do sogro aqui malandro ó durmo de graça como de graça como na casa deles o dia inteiro não gastamos nada só gastamos pra vir pra cá gasolina fazer a graça também né mano deixar de ser brasileiro um pouco né paga a conta então olha só previsões parada é o seguinte pá já falamos sobre as casas falamos sobre eu sempre avisei compram casa vamos cair agora no que tem tudo que ver com o que eu tô falando aluguel bom aluguel em Miami hoje o mais caro que existe aluguel em Orlando eu tava buscando assim a minha esposa vai alugar aqui malandro dois quartos dois mil e trezentos dólares Orlando era o lugar mais barato pra se morar todo mundo vinha pra Orlando porque aqui aluguel era baratíssimo antigamente você vinha em Orlando você alugava por seiscentos dólares dois quartos acabou cara eu olhei eu abri o mapa assim ó né você abre o mapa eu busco em zilow.com z-i-l-l-o-w ponto com aí eu coloco lá aluguel pá aí eu abri o mapa assim eu falei vamos ver eu quero ver tudo atira tudo aí eu quero ver tudo e eu quero ver do mais barato pro mais caro tem uma opção pra você ver assim também eu falei ó me coloca aí o mais baratinho e o preço vai subir no meu irmão tu sabe o que aconteceu? dois mil e trezentos quando eu encontrei uma por mil e setecentos malandro esquece nem que tá ligado? era como um milagro ali e é porque tá tudo é bairro muito ruim é dois mil e trezentos dois quartos dois mil e trezentos malandro eu tenho casa três quartos boa em Miami que é mais caro que aqui ainda eu não pago isso cara em financiamento tu sabe eu pago na minha casa mil e setecentos dólares cara e sou proprietário e essa casa valorizou agora duzentos e poucos mil dólares sabe se eu vendo ela hoje eu ganho duzentos e poucos mil dólares sabe e eu comprei em 2018 também ou seja tudo tá subindo papo e o aluguel você tá jogando dinheiro pela janela o maior dinheiro que você perde é o aluguel porque é mais caro que qualquer outra coisa as pessoas estão economizando em comida ó vou comer macarrão todos os dias ó e depois quer alugar um lugar bom malandro se eu fosse alugar o que eu faria eu alugaria no pior lugar eu ia dividir apartamento eu ia economizar dinheiro pra sair do aluguel o mais rápido possível a minha estratégia é se eu for pagar aluguel eu vou tentar pagar o menos possível a minha meta é todo mês vai sangrar meu bolso sabe eu vou fazer de tudo pra sair dali o mais rápido possível deixa eu morar na garagem da sua casa tá ligado com toda a minha família você sabe não estamos buscando luxo aqui estamos buscando economizar pra sair disso aqui o mais rápido possível as pessoas estão buscando aluguel ó tem piscina ó aqui tem isso olha a vista olha tá ferrado os anos passam tá ligado e o que acontece o aluguel continua subindo o aluguel subiu muito cara imagina que em Orlando valia 600 dólares um aluguel aqui um tempo menos de mil dólares você alugava dois quartos hoje dois mil e trezentos e olhe lá esses dois mil e trezentos aqueles primeirinhos que eu tô falando você vai encontrar por muito mais sabe agora tem um lado bom nisso o lado bom nisso é você saber jogar o jogo falar ó o aluguel tá caro tá difícil encontrar aluguel comprar casa e aluga pras pessoas ganhar dinheiro em cima das pessoas já que as pessoas não querem comprar ótimo ótimo vamos ganhar dinheiro em cima das pessoas olha as plantas aqui como tá saindo se as pessoas não quiserem comprar melhor vamos ganhar dinheiro em cima das pessoas olha só pá porque as pessoas vivem o presente ninguém olha lá na frente né então vamos entrar num outro tema né tudo é o presente eu gravei um vídeo uma vez outro vídeo lá no passado falei é se você emigra depois dos 50 anos pros Estados Unidos porra todo mundo me xingou o vídeo eu até pensei em tirar o vídeo deixei lá se você vem depois dos 50 anos seu tempo é curto pra você lograr conseguir fazer certas coisas antes de se aposentar né você perde muita coisa sabe quanto mais jovens você vem pros Estados Unidos melhor pra você não significa que nada vai dar certo mas se você vem com 50 anos aqui sem nada no bolso sem nada assim ó Gil cheguei quanto você trouxe nada mil dólares tá ligado então eu falo meu irmão prepara-se o seu tempo é curto você tem que correr atrás da bola ó Gil aonde tem um futebol aí que você vai jogar tá ligado você veio pra sofrer aqui tu sabe a pessoa inteligente é o seguinte se você vier pra cá velho né mais de 50 anos você precisa continuar pagando aposentadoria no Brasil sabe pra você se aposentar lá tá e se você vir pra cá aqui primeira coisa os Estados Unidos ele só é bom se você morar legalmente não existe maneira de você morar ilegalmente nos Estados Unidos e falar que isso aqui é uma maravilha sabe você tem acesso às coisas a partir do dia que você se legaliza então pá consegui uma gringa pá casei pá não sei o que coisa bom bom tô legal pá Gil comecei a trabalhar já você tá coletando cada vez que você trabalha tá entrando dinheiro pra o seu social security que é a aposentadoria aqui nos Estados Unidos então você vê o velho né você vê um com mais de 50 anos você talvez o seu corpo talvez não vai aguentar muito porque já tá desbaratado lá do Brasil tudo continua apagando do Brasil ok não dá as costas pra isso continua apagando do Brasil no meu caso não olha só eu vim pra cá novo 20 anos eu tô investindo tudo aqui mas no seu caso é diferente tá vendo cada caso é um caso então você pega pá né continua apagando do Brasil pá então você vem pro Estados Unidos você trabalha aqui tem que ter mínimo 10 anos trabalhando pra você ter direito à aposentadoria ok então digamos que você venha com 55 com 65 você vai tá todo né digamos né vamos falar assim talvez sim ou não mas com 65 já o seu corpo tá falando mano eu não consigo fazer mais isso não dá pra fazer aquilo tu sabe até fazer Uber qualquer coisa que você quiser é difícil sabe você quer desfrutar a vida cara você já trabalhou e tal então você vai ganhar se você trabalhar 10 anos aqui eles vão fazer um cálculo aqui nos Estados Unidos que é você precisa trabalhar 35 anos né legalmente assim né em trabalhos que estão descontando e tudo e tal pra você ter direito ao mínimo vamos dizer que eles te vão dar 700 dólares por mês isso aqui não é nada você não consegue nem pagar um aluguel tá vendo aluguel 2300 você tá ganhando 700 dólares mas se você volta pro Brasil esses 700 dólares você transforma vezes 5 vezes 6 o dólar né o dólar vale muito mais então você quando vai pra lá o dinheiro vale mais e ainda se vai receber a aposentadoria do Brasil então é um complemento imagina 10 aninhos aqui pá ainda junta dinheiro pra comprar um apartamentinho lá tá ligado tá ligado porque lembra-se quando você tá trabalhando aqui você tá ganhando em dólar vale 5, 6 vezes mais e aí quando você volta fica fácil pra você comprar então tu imagina eu tô colocando um plano aqui pra em 10 anos você se aposentar você trabalhou a tua vida inteira nunca teve nada chegou nos 55 bateu comigo pá agiu adorei pá escutei sua previsão em 10 anos mudei a sua vida tá então é o seguinte mas tudo tem que ser feito como eu falei bom dia bom dia você tem um monte de peixe aqui? é pequeno, não? não, é pequeno pequeno, ok estão pescando aqui falou que pega peixe grande aqui também então é o seguinte lazer aí, sabe? ninguém quer comer talvez vão comer, não sei talvez eles pegam e jogam de novo pro bar então a parada é o seguinte pá em 10 anos você trabalhou a sua vida inteira em 10 anos você fez a sua vida tá mas você tem que fazer tudo assim como eu falei, ó você tem que vir tem que ficar legal tem que pegar uma gringa aí sabe colocar ali, ó dançar samba, tá ligado? se vira bichão, tá ligado? isso não é problema meu legalizei porque comecei a trabalhar porque as pessoas aqui estão buscando trabalhar também sem desconto, sabe? as pessoas estão assim como ó, eu vou trabalhar olha um peixe aqui, ó as pessoas estão buscando trabalhar olha outra ali, ó eu tô com sol, né? cara, tá difícil de ouvir eu consigo ver com o meu olho aqui então as pessoas estão buscando aqui nos Estados Unidos trabalhar pra não descontar e aí é onde tá o problema você vê um velho, né? ou que você vê uma jovem eu sempre falo às pessoas não trabalha dessa maneira trabalha normal pra no futuro ter uma aposentadoria a aposentadoria nos Estados Unidos é calculada da seguinte maneira 35 anos dos anos que mais você ganhou você consegue trabalhar mais 35 anos se você veio jovem, né? mas se você veio com uma certa idade difícil você cumprir os 35 anos digamos que você trabalhou 25 anos o que acontece eles colocam 35 anos assim eles colocam todos os valores que você ganhou 25 anos e outros 10 eles colocam zero então a sua média cai tá ligado? da aposentadoria, né? a sua média cai então se você se você trabalhou 25 anos 10 anos são negativos você vai ganhar menos dinheiro se você cumpre os 35 anos você vai ganhar mais e quanto mais você ganhou mais eles vão dar tu sabe? então o interessante é você trabalhar 35 anos sabe? ali, normal e ainda ganhando bem tu sabe, não é 35 anos no McDonald's não tu sabe tem que ganhar bem pra depois no final você ter um bom aposentadoria ainda dependendo de onde você trabalhou você tem pensão sabe? tem lugar que te dar uma pensão então você vai ter duas aposentadorias vai ter a normal do governo vai ter uma segunda pensão da que é da da empresa ou seja, você vai receber dois salários se você tem a do Brasil você volta pra lá essas duas essas duas pensão você junta que já são um bom dinheiro trabalhei 35 anos juntei as duas vale dobro e aí você vai pro Brasil vale seis vezes mais e ainda você tem a do Brasil tá ligado? bom geralmente quem trabalha 35 anos aqui eles não continuaram pagando do Brasil vai ter a daqui mas tá bom são duas daqui que valem bastante junta vai pro Brasil se quiser isso é opção de cada um é só uma ideia que eu tô colocando outra coisa depois quando chegar na hora de se aposentar já a casa tem que tá paga sabe? por isso que é bom comprar casa antes sabe como 30 anos antes sabe? pra quando chegar nos 60 anos sua casa tá paga as forças diminuem sabe? hoje você tá aqui caminhando pá gritando e pá tá ligado? eu olho aqui pá amanhã eu não consigo caminhar já isso é certo então sabe? no futuro você vai tá olhando seu vídeo e falar caralho eu caminhava tudo isso tá ligado? é vai mudando o nosso corpo vai mudando eu quando jogava futebol antes quando eu tinha 20 anos cara malandro eu corri assim o pessoal me chamava de motocicleta o pessoal fala liga a motocicleta aí tá ligado? porque eu voava tá ligado? eu cheguei agora com 45 malandro malandro esse apelido acabou ninguém mais me chama de motocicleta tá ligado? claro é a idade cara tá ligado? e sem contar que às vezes a molecadinha de 20 me atropela passa por cima de mim tá ligado? então tu imagina eu tô com 45 ainda já tô reclamando tu imagina quando tu bater 60 65 70 então você não vai ter força pra fazer muita coisa tá ligado? então você tem que se preparar desde jovem onde eu tava tendo papo com uma tia da minha esposa aqui e ela falou que quando ela era quando ela vinha pra cá ela não trabalhou os 35 anos ela veio com mais idade 40 e pouco mas ela falou quando ela chegou aqui ninguém explicou as pessoas te explicam o presente fala assim ó trabalha aqui eles vão dar dinheiro vivo sabe? como cash que eles falam aqui te vão dar dinheiro vivo não tem desconto você vai ganhar 20% mais tal não sei o que aconteceu agora que ela tem a certa idade ela não por exemplo o esposo ela perdeu o esposo né? é o tio da minha esposa no concorso enfim mas antes né? quando ele cumpriu a idade de sua aposentadoria eles foram lá ele era ele trabalhava por sua própria conta ele tinha uma coisa mas não venham pra cá também com aquela mesma coisa não teve uma boa instrução isso e aquilo não teve um mentor não teve alguém que tá falando o que eu tô falando pra vocês agora tu sabe o que aconteceu quando chegou lá eles falaram você nunca trabalhou sabe? ele trabalhava mas ele trabalhava por sua própria conta mas ele não pagava as coisas que tinha que ser pago tal não sei o que aconteceu bum chegou chegou a uma certa idade ele não tinha ingresso não ia receber tu sabe? então você fala caramba só agora eu fiquei sabendo disso então agora ela veio pra cá ela perdeu o esposo né? ela trabalhou não trabalhou muitos anos também tu sabe? ela vai receber agora um pouco mais também não vai ser muito já não tem o esposo e agora vai ter que pagar aluguel aluguel vale dois mil e trezentos tudo caro aqui tu sabe? então tu vê? talvez uma pessoa passando uma informação como eu tô passando hoje uma conversa que eu tive com ela eu sempre falo pra vocês eu falo caramba se você escutar às vezes a sua vida se torna muito mais fácil outra coisa eu sempre falo pras pessoas não trabalham no Uber Uber é um segundo trabalho o Uber não pode ser um trabalho seu primeiro trabalho por isso tudo que eu tô falando pra vocês as pessoas não eu trabalhei das cinco da manhã à meia-noite do outro dia tá ligado? das cinco da manhã às onze da noite eu falei pô você trabalhou o dia inteiro mas olha quanto que eu ganhei olha que não malandro a gasolina começou a guerra no Iraque a gasolina vale o dobro agora essas empresas não tá nem aí cara essas empresas aí tudo é feito por computador quanto mais motorista eles têm na rua menos eles se valorizam tá ligado? isso aí é bom quando começou tu sabe que não tinha motorista eles queriam agradar todo mundo queriam roubar os táxis eles pagavam um baita de um dinheiro mas eu sempre falei pra vocês aprendi uma profissão a partir do dia as pessoas chegam pra mim e falam assim esse é outro erro outra previsão que eu já fiz muito tempo eu falei aprendi uma profissão eu fui trabalhar de pintor um exemplo fiquei lixando o dia inteiro cheguei todo quebrado me doía o pescoço isso e aquilo e tal graças a Deus agora tô no Uber fala pras pessoas malandro você não tá aprendendo nada agora daqui 30 anos você tá trabalhando no Uber a pessoa que começa hoje a trabalhar no Uber ele vai ganhar o mesmo que você não existe diferença nenhuma se você tava lixando porque você não sabia fazer nada eu não lixo tá ligado quem lixa é quem tá começando como tu tá ligado então quando você passa uma fase em qualquer profissão você começa a ganhar mais e principalmente se você for direto na profissão certa estuda pra ser eletricista estuda pra trabalhar com ar acondicionado comece como ajudante sabe você não ah fui trabalhar de ajudante tá ligado claro você vai levar vai vai cagar o peso você vai fazer a parte suja você você tá ajudando coloca na sua cabeça aqui ó eu quero ganhar como esse cara que tá ganhando aí o ar acondicionado se você instala você mesmo instala o novo ar acondicionado você ganha na instalação que dura um dia né vamos falar oito horas máximo não passa disso você pode fazer até em quatro se você quiser vale mil dólares você consegue ganhar mil dólares ok se você instala um ar acondicionado todos os dias tá e você consegue lograr se você for um cara ágil rápido em quatro horas mas vamos colocar oito vamos falar senão eu vou fazer tranquilo dar meu café aí dar minha tapioca pra cá tá ligado sem se matar tranquilo assobiano pá você vai ganhar mil dólares por dia por instalação sem contar o equipamento o equipamento custa de quatro a oito mil dólares ou até mais dependendo qual for o seu trabalho vale mil dólares o eletricista eu troquei uma vez eles tem uma caixa de água aqui nos Estados Unidos que chama water heater que é onde tá a água que fica quente da casa né toda água quente sai dessa caixa a instalação dessa caixa quem faz é um eletricista tem parte de encanamento mas quem faz é um eletricista a instalação dessa caixa de água custa de trezentos a quatrocentos dólares só a instalação tu sabe o cara que instalou na minha casa ele falou que ele só faz isso agora ele nem quer perder tempo com eletricidade com isso ele só faz isso ele trabalha pro Rondipo pra essas empresas que dá trabalho pra ele ele nem sai pra buscar eles mandam o trabalho ele vai lá e faz e ele ganha trezentos a quatrocentos dólares tu sabe então ele tem um carro eu fui no carro dele o carro dele tá até limpinho assim não tem nada porque é sempre a mesma coisa que ele faz ele coloca a caixa de water heater que não é pesada quando não tem água ele vai lá coloca dentro do carro dele já tem as as mesmas ferramentas ele não tem aquele mundo de ferramentas é sempre a mesma ferramenta que vai usar ele vai lá coloca volta pro carro coloca de novo ele ganha isso também é quatro horas de trabalho trezentos a quatrocentos dólares então o cara do Uber passa o dia inteiro trabalhando depois ele não tem um monte de coisa não tem seguro médico não tem isso aposentadoria isso e aquilo falando às vezes você pensa que está ganhando você está perdendo ah mas eu não vou escutar não escuta mas coloca como eu falei no começo do vídeo coloca isso na cabeça de você um dia você vai lembrar de tudo que eu estou falando tá ligado o conselho que eu daria ainda eu vou chegar lá vamos ver se o vídeo me deixa eu quero ver se eu chego em previsões que vai acontecer mas ainda vamos ver o conselho que eu daria pra você é o seguinte se você vem pra cá pros Estados Unidos não importa a idade primeira coisa tem que se legalizar tu sabe não existe Estados Unidos bom sem ser legal não existe Estados Unidos bom sem ter casa você precisa ter casa precisa ter um apartamento você precisa estar dentro do mercado imobiliário porque tudo sobe já quando você está dentro não me preocupa mais sabe se está subindo melhor eu estou ganhando se caiu tá bom com o tempo sobe de novo mas se você está fora está pagando aluguel o aluguel vai subindo o preço das casas vai subindo cada vez torna mais difícil pra você a minha filha agora cresceu está trabalhando isso e aquilo ela falou pai como que eu vou comprar como você comprou eu falei não se preocupe quando eu comprei também eu pensava que era caro hoje eu olho pra trás eu falo caramba que barato que eu comprei então se você pensa que é caro não é você vai comprar hoje vai passar 10 anos 15 anos você vai falar caramba olha que barato que eu paguei tá ligado porque é assim inflação tudo vem tá ligado os preços vão mudando as coisas mas o mais importante que aqui e isso é uma maravilha que eu tenho que falar pra vocês é você compra a casa durante 30 anos financiado por um valor fixo então você começa a pagar hoje você pensa que está pagando caro daqui 10 anos você vê o aluguel lá em cima as pessoas pagando o dobro do que você paga do financiamento da casa tu sabe nunca pagar aluguel pelo menos você cria uma estabilidade porque teu salário vai subir também então hoje você está pagando vamos dizer você comprou uma casa hoje vai pagar 2 mil por mês um exemplo e você ganha 4 mil por mês daqui 10 anos você está ganhando 6 mil por mês vamos falar mas você continua pagando os mesmos 2 mil da sua casa ou seja cada vez vai se tornando mais fácil você pagar a sua casa o tempo faz a diferença lembrando outra coisa que eu falo pras pessoas quando você compra a casa esse dinheiro não é seu o dinheiro é do banco não é que você foi lá com um dos 500 mil dólares um milhão e comprou a casa ó está aqui um milhão dá essa casa pra mim não você está usando o dinheiro do banco nem dinheiro seu é isso é uma maravilha tá ligado aí você vai falar assim pra mim não você paga um monte de juros pro banco isso eu não estou nem aí isso aqui está crescendo eu estou ganhando dinheiro às vezes eu estou ganhando mais dinheiro com a valorização do que eu trabalhando tá ligado você vê a casa custou os meus sogros compraram aqui hoje vale o dobro se eles fossem juntar esse dinheiro eles não conseguem a casa deles valorizou 250 mil vamos dizer que eles queiram ó vou juntar 200 não consegue você vai e trabalha você tem que comprar comida você tem que pagar a conta de água tem que pagar isso pagar aquilo pagar gasolina pagar o carro pagar isso a escola isso quando você vai ver quem consegue juntar 250 mil em 3 anos ninguém sabe ao que você ganhar bem e tudo e tal quando você vai olhar pum foi só nas contas agora tu imagina você comprar uma casa pum vale tanto tá ligado então não existe Estados Unidos sem estar legalmente não existe Estados Unidos sem ter propriedades tem que ter propriedade mínimo uma a meta é ter mais tu sabe pra alugar tu imagina você chegar na época de aposentado né ó hoje eu vou me aposentar aí você recebe do governo recebe como eu falei uma pensão a sua casa está paga e ainda você tem uma outra casa que está alugada e outra entrada de dinheiro e ainda eu estou indo pro Brasil 5 vezes mais tá ligado tá ligado tá entendendo a linha linha de pensamento tá ligado que você tem que entrar o Uber não te dá pensão tá ligado trabalha no lugar te dá pensão o Uber você troca a hora por dinheiro outros lugares a sua hora vale muito mais sabe você não tem que trabalhar das 5 da manhã às 11 da noite você trabalha 4 horas voltou pra casa você já tem os seus 300 400 dólares tá ligado se você aprender uma profissão paga muito mais eletricista ar-condicionado eu não estou nem falando pintor olha que eu sou pintor nem estou falando olha eu sou o Pelé da pintura aqui na Flórida e eu nem estou falando o meu tá ligado olha o pica-parro aqui eu não estou falando eu não estou falando mas eu não estou falando Virei o pica-pau do desenho E pá! Já falei pra vocês, cara Tá vendo? Se você for inteligente, se você for astuto Se você for, sabe, saber se mover Pá, agiu, pá, escutei Olha só, já tô chegando, tenho essa meta Não tem que falar pra mim, não tem que falar pra ninguém Não tem que falar, faça você mesmo, tá ligado? Então sabe, finge que você nem me escutou Olha, você ensina as pessoas Às vezes, né, você faz O que eu tô fazendo agora aqui, tô falando As pessoas vêm pra mim depois e falam Não, eu cheguei, eu já me legalizei Eu comprei minha casa, sabe? Aprenderam comigo, mas depois eles querem te ensinar ainda Tá ligado? Aí eu falo pras pessoas, eu falo às vezes Eu falo, que isso, cara? Aprendeu comigo? Morning Tá ligado? Às vezes as pessoas aprendem com Já me aconteceu várias vezes assim De eu ensinar alguma coisa pras pessoas As pessoas não trabalham, sabe? Eu vou explicar pras pessoas, eu falo, ó Vem aqui no trabalho de pintura, né, ó E só a gente faz assim, tal, não sei coisa Aí passa um tempo, o cara aprendeu O cara já se tornou bom, tal O cara, ó, Gil, vem pra cá que eu vou te explicar como fazer Você vai me explicar como fazer? Você vai me explicar como fazer? Cara, você quer ensinar o papai a fazer filho, cara? Tá ligado? Tu quer ensinar o seu pai a fazer filho, meu irmão? Eu falo pras pessoas É muito engraçado isso, né? Você já viu? Você ensina uma pessoa E depois, passa um tempo, a pessoa quer te ensinar Eu sou aberto a aprender qualquer coisa A pessoa, mas eles querem te ensinar a mesma coisa que você ensinou Eu falo, meu irmão, eu fui que te ensinei isso Que cara de pau é essa, tá ligado? Me ensina uma outra coisa Eu tô pronto pra aprender Tá ligado? Tô aberto pra aprender, ó Mas não o que eu te ensinei Tá ligado? O que eu te ensinei já faz até muito tempo atrás Então, tu sabe As previsões que eu tenho no Pro Futuro é o seguinte Olha só Para e pensa comigo Tá vendo aqui, Orlando? Isso aqui é uma maravilha O preço tá caro agora Miami é mais caro que aqui Tá? Mas aqui também tá caro agora Cresceu A Flórida, os Estados Unidos inteiros Tudo tá caro Porque não tem material pra construir Tu sabe? E tem muitas pessoas buscando casa pra comprar As pessoas tão trabalhando em casa As pessoas querem casa maior Querem sair de apartamento É uma loucura Mas a previsão que eu faço é o seguinte Você vem aqui em Orlando Esse condomínio já não tem casa pra construir E tal, não sei o que Mas quando tu sai aqui, cara Mas, Orlando, tem um mato Tem uma floresta aqui Tem espaço pra construir A quantidade de casa que você quiser É como se você chegar e falar assim Ok Quem tá buscando casa pra comprar Aí vem aquele multidão de rende, gente, né? Fala Eu, 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 eu Não tem casa Não, não tem casa Tá bom Tem material? Não, não tem Ok, vamos esperar Passa Fica todo mundo aqui Fica todo mundo aqui que eu vou buscar material Bom Voltou, trouxe Conseguiu Já tem material, ok Mas, Orlando, tem espaço pra construir aqui Em quantidade Tu sabe? Aqui dá pra construir casa pra todo mundo que tá buscando Em Orlando Ao redor de Orlando Tu sabe? Agora eu te pergunto As pessoas que tem casa usada aqui Eles querem vender pelo mesmo preço das novas Você tem que ser meio tonto, né? Comprar uma casa usada de 20 anos Ao que você veja bem e tudo e tal Em vez de Comprar uma nova, né? O que acontecia antes? As pessoas compravam usada pela seguinte questão Morning As pessoas compravam casa usada antes Pela seguinte questão Antes Você chegava aqui Você mostrava o terreno Como eu falei pra vocês E demorava Um ano Meses Pra construir a casa E tem gente que precisava no momento Sabe? Eu preciso mudar agora Então eles compravam até a usada antes Agora Antes das pessoas comprarem Já tão construindo Assim, ó O que você vai esperar é menos agora Tem umas que já tá até terminada Né? Então você já consegue chegar no lugar E a casa tá Falta dois, três meses pra terminar Tu sabe? Mesmo assim Você não vai por dois, três meses Você vai comprar uma usada A cozinha ainda é de fórmica Tu sabe? Aquelas cozinhas antigas A parede é meio amarela Piso Amarelado Sabe como? As casas novas tudo é branco, cara É piso Parece mármol Ou gris Parece madeira Sabe como? É louça que parece madeira É tudo mais moderno, cara A cozinha vem uma ilha Você caminha em volta da ilha Na cozinha Tu sabe? Como? As casas antigas não As casas antigas É um quartinho que você entra na cozinha Tá ligado? Ou então Você tem que dar a volta, né? Tem um balcão assim Você dá a volta Agora não Agora é uma ilha Tu sabe? Você senta nessa ilha As casas antigas não tem isso Agora é tudo aberto A sala, a cozinha, tudo junto Você tá lá cozinhando Você tá vendo a televisão da sala As visitas tá aí Tudo junto Sala e cozinha Tudo junto agora Então pra que comprar uma casa usada, cara? Então o que acontece? Aqui vai construir um monte de coisa Né? Então digamos que você comprou uma casa nova hoje Daqui dois anos Já essa casa não é nova Vai ter uma outra nova Vai ter uma outra nova Então Eu considero o seguinte Por lógica, né? Quando o material normalizar e tudo tal A sua casa Aqui não vai valer muito Porque aqui sempre vai ter casas novas Sempre, sempre, sempre Casas novas aqui Casas novas aqui Aí uma nova cidade que abriu Aí é Devonport Aí abriu é Sunclown Aí abriu não sei que coisa Tem pra construir um monte de cidade aqui ainda O sul da Flórida é totalmente diferente Se você vai em Miami Fort Lauderdale Não existe espaço pra construir Quando tu vai lá hoje Quem mora lá e quem visita Sabe o que eu tô falando? Eles estão destruindo lugares Pra construir outro Então olha a diferença De coisa que eu tô explicando pra vocês Lá eles pegam Compram uma propriedade Compram um armazém Compram um estacionamento Compram um monte de casa Destrói tudo E constrói um prédio Constrói uma casa Constrói uma vila Então tu imagina o custo pra tudo isso Porque não existe mais floresta Não existe espaço Não existe nada E lá é um local Muito buscado Miami É um ótimo investimento Sempre vai ser Tu sabe Existem bairros lá Que eram perigosos antigamente Né Era bairro que você não podia nem caminhar ali Porque era perigoso Te roubavam e tudo Hoje em dia É bairro de luxo Só mora rico O Wynwood Brickle Todos esses lugares no passado Brickleman Esse lugar que só mora rico Só tem prédio Aquilo ali era perigoso Aquilo ali era lugar de filmar Filme de terror De gangue Tu sabe Muitos anos atrás Hoje em dia Só mora rico lá Eles tão pegando todos esses lugares Eles tão expulsando Praticamente as pessoas Dos lugares Tu sabe Tão fazendo com que O aluguel fica mais caro A cidade começa a exigir Que as casas Têm que ser pintadas Que tem que arrumar o teto Que tem que cortar grama Começa a dar multa Isso As pessoas A casa deles valoriza o valor Ele chega um momento Eles se vão Eles vão saindo E vai vindo investidores Vão comprando Vão construindo prédio Vão construindo E cada vez se torna mais caro Então Miami Forte, Lauderdale Esses lugares Até Palm Beach Boca Raton Todos esses lugares Palm Palm Beach Todos esses lugares Vão ser um ótimo investimento Sabe Principalmente Miami Todos esses lugares São um ótimo investimento Cara Se você comprar hoje Não, nem quero vender Gil, eu só quero comprar Pra ter aí Coloca pra alugar Pra alguém aí Deixa aí Eu quero voltar daqui 20 anos Pra vender Malandro É uma mina de ouro Tu sabe Você consegue ver Eles comprar coisa Pra derrubar Pra construir Cara Você fala Caraca Deixa eu aqui Tá ligado Deixa eu Aqui Cara Tá ligado Você não quer Estar no lugar Aqui Tudo é bonito Os casas são muito melhor Tudo mais limpo Tudo mais tal Isso e aquilo Mas na questão As escolas são melhores Criar família Mas na questão Do investimento Miami é muito melhor Aqui eu tô falando Pra vocês Tem um lugar Pra construir coisas Aqui à vontade Cara Sabe Floresta Pra todo lado Abrir Tem uma nova cidade Que se chama Devonport Tem uma outra cidade São Clown Tem uma outra cidade Que se chama Não sei como Eles vão construindo Assim cara Em quantidade Lugares que era mato Você nem sabia Que existia essa cidade Aí Tá ligado Então é muita competição Aqui Sempre o novo Vai valer mais Sempre o novo Vai ser mais interessante Tu sabe Então imagina Daqui 20 anos Sua casa tem 20 anos Quem vai querer Comprar tudo de 20 anos Sabe Vai ter gente que Vai ter que vender Muito mais barato Do que aquela nova Em Miami Não trabalha assim Em Miami Não trabalha assim Tá ligado Em Miami Aquelas coisas velhas Feias Tal Só por local Só por estar Num lugar ali Específico O malandro Vale muito dinheiro Um grande exemplo Que eu posso dar pra vocês É a pequena Havana A pequena Havana Tá do lado de Brickell É um bairro Que não passado 20 anos atrás As pessoas falavam assim Eu não quero morar lá Nem de graça Assim todo mundo falava Cubano Porque o nome É pequena Havana Como É a pequena Havana Havana é a capital de Cuba Então Os mesmos cubanos Falavam assim Os cubanos que moravam Mais tempo aqui Falavam Eu não quero morar lá Nem de graça Hoje em dia Cara É super caro Se você entrar No zilow.com Como eu tô falando Pra vocês Colocar a pequena Havana Vocês vão ver Casa caindo aos pedaços Casa de terror Vale um milhão Quinhentos mil Seiscentos Oitocentos mil Você fala Caramba Como é possível Como é possível Essa casa Valer tudo isso Caramba Você sobe escadinha Parece filme de terror Tá ligado Casa feia De madeira Horrível Cem anos atrás O local Eles estão do lado De Brico Do lado de Downtown Do lado do centro De Miami A localização deles É perfeita Dali você chega Pra praia Você vai Pra Coconogrove Tá tudo ali Você tá no meio De tudo Eles até brincam Hoje na internet Fala Onde você mora Em vez de eles falarem Pequena Havana Eles falam Oeste Brico A parte do lado De Brico Sabe como Já nem falam Pequena Havana Porque até o nome É feio Ali agora Vai ser o top Ali agora Vão começar A comprar Todas as casas velhas Vão começar A construir prédio Vai ser um lugar lindo Você já começa a ver Você já começa a ver Tudo que tá ao redor Do Rio Miami Os canais Só prédio novo Aluguel É caríssimo Você fala Como é possível Cara Eu gravei um vídeo Outro dia Lembra Eu mostrei pra vocês A diferença Tudo isso Ainda você vê Galinha Morta na rua De macumba Sem cabeça Tá ligado Ainda tem isso lá Tá ligado Misturado Você consegue ver Como é que fala Centrificação Decentrificação Não sei como se chama Que eles começam a eliminar as pessoas Começam a tirar as pessoas Pobres do lugar Cada vez Começam a construir Coisas mais caras Aluguel mais caro As pessoas pegam mais interesse Começam a comprar outra coisa Começam a pegar os prédios velhos Fechar Proibir Sabe Falar A eletricidade aqui É muito velha Começam a expulsar as pessoas E vai derrubando Vão construindo Quando você vai ver Isso aí vai ser Como brico Tu sabe Então é isso galera A previsão que eu dou Pro futuro é o seguinte Sabe Orlando Muitos lugares É muito bom Mas se você pensa Em ganhar dinheiro Você precisa investir Num lugar Como Miami Miami sempre vai ser Sempre Sabe Então se você é jovem É bom morar Em lugares assim Porque Ah não Vou começar em Orlando Tá bom Mas se você vem Morar num lugar Como Miami Você compra casa Tudo tal Passa os anos Você vem pra Você se torna mais velho Você vem pra Orlando Mas você vem com Um dinheirão O preço das propriedades lá É muito mais caro que aqui E muito As casas são muito mais feias lá Você vem comprar Casa boa aqui Mas você vem com mais grana Sabe Você vende a propriedade sua Lá onde eles estão derrubando Estão valorizando muito mais E aí você vem aqui Passar Sua aposentadoria aqui Tu sabe Eu sei que a minha esposa Ontem à noite Né Minha esposa Vamos sair pra tomar Vamos sair pra sentar num bar Tinha um jogo de basquete Ela queria ver e tal Sem as crianças Sem nada Eu falei Vamos Chegamos lá Malandro Fomos aqui Aqui ó No centro de Kissimme Domingo de noite Hoje é feriado Segunda-feira Sabe Pensava Pô Vai estar um bom movimento Malandro Estava morto Cara Oito da noite Domingo No outro dia é feriado Não tinha ninguém Tem todos os negócios fechados Só tinha lugar Pra o pessoal matar a fome Pizzaria Lugares assim Trabalha Vida deles aqui Casa bonita Tá ligado É tudo assim como Casa bonita Lugar bonito Aí pega o carro Sai Vai trabalhar Aí volta Fica em casa Dorme Tá ligado É Trabalha Volta É fim de semana É fim de semana É fim de semana É fim de semana Miami não Miami é Vou pra praia Tá ligado Miami é Rio de Janeiro Tá ligado Vou pra praia Vou surfar Vou pegar meu jet ski Tá ligado A história é minha Outra Em Miami Ninguém tá te convidando Pra ir na casa deles Tá ligado Não Convida Mas Só pra vocês terem uma ideia Aqui as pessoas estão Vem pra minha casa Fim de semana Lá não Lá é ó Vamos nos encontrar na praia Vamos nos encontrar É mais ou menos isso Então vamos aí 56 minutos Quase uma hora Já tô chegando aqui Galera E olha que quando comecei O vídeo já tinha caminhado Bastante já Então Meti uma hora Só de vídeo E mais do que eu caminhei E mais do que falta Pra chegar lá Vai ser duas horas De caminhada Também comi pra caramba Ontem cara Valeu galera Espero que esteja gostando Dos vídeos Ando meio afastado Do canal Pouco a pouco Quando não tenho chance Eu coloco mais vídeos aí Valeu Não se esqueça Tudo que eu falei aqui Não se esqueça Vocês vão lembrar De mim lá No futuro Preocupa-se Em vir jovem Quanto mais jovem Melhor pra você Preocupa-se Em estar legal Aqui nos Estados Unidos Preocupa-se Em estar dentro Do mercado imobiliário Comprar casa Ou apartamento Alguma coisa Você tem que ter Sabe E preocupa-se Em pagar Sabe Em trabalhar Em um lugar Onde eles estão Descontando de você Pra você ter Uma aposentadoria No futuro E se possível Um trabalho Que te dê Uma pensão Que te dê Uma outra coisa Mais Sabe Ao longo do tempo Tem muito lugar Que dá isso Muito banco Muita empresa Muito lugar bom Pra você Receber Coisas assim Previsões Aprende Escolher Onde você vai morar Também Muito importante Também Porque Depois você fica Pulando de lugar Em lugar Eu moro Não sei quantos anos Aqui Eu só vim aqui Porque aqui era melhor Mas agora eu vou Pra Flórida Busca um lugar bom Pesquisa bem Seja inteligente Não vai na onda De todo mundo Não trabalha em Uber Uber é segundo trabalho Busca um trabalho Uber é sexta, sábado e domingo Sexta, sábado e domingo Você trabalha no Uber Pra ganhar dinheiro Pra ganhar um extra Trabalha o dia inteiro Se você quiser Dá 5 às 11 da noite Se você quiser Tá ligado? Faça o que você quiser Mas o Uber não é um trabalho Não é o seu primeiro trabalho Primeiro trabalho É onde vão descontar Pra você ter uma aposentadoria Te vão dar um seguro médico Te vão dar Uma pensão Uma outra coisa a mais Um extra Sabe? Você vai ver lá na frente Se você não ver agora Você vai lá na frente E depois ainda Você vai trabalhar no sexto Sábado e domingo Que são os dias Que as pessoas mais pedem Uber Você vai estar ganhando Bomba São 3 dias aí Que dá mais Pra você trabalhar E ganhar mais dinheiro Tornar mais fácil Você comprar uma casa Fazer coisa Se a tua esposa Trabalha também Tudo e tal Pum, melhor Tu vê? Mais dinheiro Trabalha ou não trabalha Depois os dois Faz Uber Então sabe? Vocês vão ver com o tempo A diferença que faz Eu falei pra vocês Financiamento de casa 30 anos fixo Não sobe Aluguel Vale a 600 Hoje vale 2.300 Você escolhe A decisão é sua As decisões que você faz hoje Vai refletir Vai refletir na sua vida Por isso muita gente Vive bem Muita gente vive ruim Muita gente adora os Estados Unidos Muita gente reclama dos Estados Unidos Mal decisões Demoraram pra cair a ficha Demoraram pra aprender Perderam o tempo Ninguém me explicou Eu não sabia disso Eu nunca pesquisei Vai sofrer só Valeu galera Um abraço E tchau Tchau